E aí galera, começando mais um vlog pra vocês. Bom gente, hoje eu tô indo pra praia e é nóis. São 6 horas da manhã e eu não consegui dormir de ansiedade. Ai, minha mão tá fora. E eu não vou, sou meu parceiro. É nóis. E eu tô levando minha câmera nova, então é nóis também. Bom gente, agora a gente tá indo pra praia do Cedro. Aqui foi meio dia e trinta e sete e a gente tá indo, indo pra lá. E vem com a gente. É nóis. Oi, oi gente. Tudo bom? Então, a gente tá aqui na trilha, indo pra praia. Ó, a trilha. A gente tava desde lá de cima e quando a gente chegar lá a gente mostra pra vocês, tá bom? Beijinhos. Bom gente, foi isso. O primeiro dia de vlog. Eu não gravei muito no primeiro dia de vlog porque a gente chegou na metade do dia e eu quis curtir o primeiro dia. Aí a gente mergulhou, só que não deu pra eu gravar porque eu não sabia muito como gravar essas coisas, mas eu mergulhei, então eu não consegui gravar muito. E a noite a gente chegou e dormiu porque a gente tava muito cansado. Então eu não gravei muito, mas vocês podem ter certeza e continuam assistindo que nos outros dias vai ser muito legal, tá bom? Então é isso. Até o próximo dia de vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.